Nós estamos aqui hoje, né, Alex, e todo o nosso público, com uma das principais lideranças da esquerda brasileira. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta vez que ele vem aqui no nosso canal. É com alegria que a gente recebe aqui José Genuíno. Já quero dar um bom dia, boas-vindas a essa grande liderança. Como é que você está? Bom dia. Bom dia, companheiros e companheiras do canal Resistência. É um prazer e é uma missão e é uma tarefa valorizar esse trabalho de vocês. Eu falava na Constituinte que a mudança no capítulo da comunicação é a reforma agrária no ar. E vocês estão agora fazendo a reforma agrária digital. Contra as plataformas monopolizadas, contra as fake news, a desinformação. E eu acho muito importante esse trabalho que vocês fazem. que é um trabalho para, além de a gente ver, a gente compreender. Um trabalho que envolve resgatar a memória. A memória não como uma coisa parada no tempo, mas a memória para trazer para o presente e para o futuro. E refletir sobre os momentos que a gente está vivendo nessa história de crise, de pandemia, de crise social, da população catando osso, de submissão, de risco à democracia, de um governo tosco, medíocre, que só sabe fazer ameaças. Portanto, eu acho que é um momento de uma espécie de hecatombe. E numa hecatombe, uma crise tão múltipla e tão ampla, é muito importante o debate. O debate é para a gente saber o que somos, de onde viemos e, por exemplo, nós queremos caminhar. Isso é muito importante, o que os canais fazem, como o de vocês, como vários outros canais, para quebrar, para disputar o que eles chamam de narrativa, que é o monopólio da comunicação, como se fosse propriedade do capital. Portanto, eu quero parabenizar o trabalho de vocês e me colocar à disposição. Muito legal, muito bacana. José Genuíno, como eu falei, uma das lideranças mais importantes da esquerda brasileira, ex-presidente de um dos partidos, hoje, só perde para o partido chinês, pelo que eu conheço, em números de pessoas, um partido importante politicamente para a América Latina toda, para a América. Eu quero agradecer já o primeiro superstick aqui da Maria Palma Wolff. Muito obrigado. Um bom dia para você, Maria Palma Wolff. Sinta-se acolhida aqui no nosso canal TV Resistência Contemporânea. Eu queria, antes de colocar a primeira notícia aqui, o Genuíno, gente, hoje tem a grande missão aqui, em 60 minutos, de conversar conosco, conversar com vocês, sobre as notícias que a gente escolheu, e fazer um balanço, um balanço real, concreto, como ele sempre fala, dos atos do 2 de outubro, os atos fora Bolsonaro de ontem. Eu quero começar com uma pergunta que é a seguinte, Genuíno. Ontem, a gente ouvindo a Paulista, nosso canal transmitiu em dois vídeos, em dois links, aliás, manifestações em várias partes do país, e na hora que eu entrei, às três e meia, quatro horas, nós colocamos a Paulista. E lá na Paulista, grande parte das lideranças de esquerda, e até a juventude ligada à UNE, e às organizações estudantis, falavam quase todo momento na palavra frente ampla, da importância da frente ampla, para a gente poder vencer, derrotar o Bolsonaro agora, porque o país não aguenta mais, mais 14, 15 meses. Como é que você vê essa questão da frente ampla? Se você tem alguma restrição a ela? Só para a gente ver a tua opinião, por favor. Olha, eu quero esclarecer qual é a minha crítica a esse discurso que acha que o segredo é a frente ampla. Em primeiro lugar, porque você vê que a manifestação do dia 2 de outubro trouxe para as ruas a crise econômica, a crise social, a inflação, preço do gás, a comida, os temas da educação, os temas do SUS. Portanto, a questão do Fora Bolsonaro está associada a uma pauta. Esta pauta de defesa da vacina, da comida, do emprego, combate à inflação, essa pauta que enfrenta essas notícias terríveis, como as pessoas recolhendo osso nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro, esta pauta tem que se dar conta. Por isso que eu defendo que a gente organize uma frente democrática popular anti-neoliberal, porque veja o que está acontecendo na Câmara. O Arthur Lira está passando a boiada com os projetos de privatização, com os projetos de liquidação do meio ambiente, com os projetos da lei antiterror. Portanto, nós temos que ter uma plataforma. E essa unidade é a unidade mais estratégica, é uma frente. frente é quando você tem um programa, você tem compromissos, você disputa a eleição em conjunto, você governa em conjunto. Isso é fundamental. A aliança é no episódio, a aliança é no fato. O que está acontecendo na CPI da Covid? É uma aliança para responsabilizar o governo pelas omissões. O que está acontecendo, por exemplo, no impeachment? Precisa viabilizar o impeachment. Quer dizer, agora, há setores da grande mídia, setores da burguesia, que não jogam pesado. Portanto, eu acho que é necessário uma frente democrática, popular, anti-neoliberal, e que combine ações de aliança episódica e pontual. Essa questão, se nós não tivermos um setor combativo, determinado, que enfrente, que mobiliza, como aconteceu no 7 de setembro, e você estava colocando aí um problema, quando a gente fala sem medo de ser feliz, é não ter medo do medo, e eles propagam o medo. E no 7 de setembro, as manifestações promovidas pelo grito dos excluídos, muita gente teve medo de ir, porque o medo acabou funcionando. Então, eu acho que é possível combinar. Frente permanente, programática, que vai exigir. Eu acho que o grande desafio dessas manifestações é como enfrentar a crise. Agora, nós não podemos fazer uma frente ampla para enfrentar a crise, porque uma parte da burguesia que está incomodada com o governo, que está aí, ela apoia a privatização, ela apoia a teto de gasto, ela apoia a eliminação de direitos, que ela lutou para destruir o SUS. É bom deixar claro que esse pessoal fez campanha pelo fim dos mais médicos, fez campanha para expulsar os médicos cubanos, aprovar a PEC da morte para cortar dinheiro do SUS com o chamado teto de gasto. Como é que nós vamos ter unidade? Então, é mais execuível a gente fazer uma unidade de frente, programática, de mobilização das ruas com os setores da esquerda, partidos, movimentos, personalidades, com a luta das mulheres, com a luta da comunidade LGBT que é mais, com a luta dos negros e negras, com a luta da juventude, com a luta dos índios quilombolas, isso é fundamental. E aí, quer dizer, nós podemos fazer aliança pontual. Eu acho que as pessoas não estão levando em conta a experiência brasileira, viu, companheiro? Por exemplo, na campanha das diretas, que foi um grande movimento de massa, uma frente muito ampla, chegou um momento que foi para o colégio eleitoral. O PT não foi. Então, a aliança é naquele episódio. O que aconteceu, por exemplo, na Itália, na Alemanha, na França, o decisivo ali foi a Frente Popular de Esquerda, porque a burguesia apoiou o nazismo na Alemanha, a burguesia apoiou o Mussolini na Itália, é bom deixar isso claro. E aqui no Brasil, a burguesia brasileira produziu essa monstrosidade, ela produziu o Bolsonaro, ela incentivou a prisão do Lula, ela aceitou a criminalização do PT. Quando o PT estava no alvo, eles batiam palma, vejam o que a grande mídia fez, vejam a tutela das Forças Armadas, vejam o lava-jatismo, vejam o Congresso eleito em 2008, vejam o que aconteceu com a própria eleição do capitão, que eu me recurso a citar o nome dele. Portanto, há uma diferença programática e nós não podemos esconder o sol com a peneira. Então, é muito melhor a gente ser claro. Nós queremos uma frente mais estratégica e podemos fazer alianças episódicas por isso que a gente tem que calibrar melhor essa questão. É tanto que o povo sabe. O que o povo estava reivindicando na Paulista, na Cinelândia, em Recife, em várias capitais? O povo está reivindicando comida, vacina, emprego, contra a caristia, acusando ele em relação ao próprio enfrentamento da pandemia. Portanto, eu acho que é necessário a gente ter uma visão mais elaborada sobre essa questão. Fazer um discurso, é a frente, a solução, é a frente, a frente, a frente. Não tem consistência. É muito melhor a gente ser construtor de um processo mais complexo, que é frente a algo permanente, programado, que uma aliança pontual em cada episódio concreto. Eu acho que é muito melhor isso. Eu acho que a gente não se ilude, nem vai iludir o povo, diante de uma crise profunda, porque a crise é uma crise sistêmica, múltipla, ela afeta tudo e todos. É cultural, é civilizatório, é ambiental, é sanitária, é econômica, é mundial. E essa crise tem responsáveis, pessoal. Nós não estamos numa crise que começou com a pandemia. A crise já vinha de antes. A crise de 2014, 2015, a crise de 2008 com aqueles títulos dos bancos americanos, a crise com o fim do pré-sal, a crise com o preço das commodities, que é o grande objetivo em relação ao centro-oeste, no lugar que vocês moram, e a Amazônia. Então, tem uma crise que não foi produzida pelo vírus. O vírus encontrou a crise e o Brasil já estava no chão, já estava de cócra. Esse é o problema. E o governo agravou, porque foi por bregacionismo, não teve isolamento, não se antecipou a vacina, não se articulou com os governadores, não estimulou o uso de máscara. Então, essa é a discussão mais geral que a gente tem que fazer. E eu acho, inclusive, que desta maneira, a partir de ontem, a luta pelo Fora Bolsonaro adquire uma nova fase. E essa nova fase significa trazer uma plataforma de defesa dos direitos do povo, o que eu chamo de plataforma do povo. Porque as ruas botou a crise, a vacina social. As ruas botou o preço do bujão, botou o preço da gasolina, botou o preço do feijão, botou o preço do arroz. Isso tem que ser discutido. É bom lembrar que, quando a gente teve a campanha da direta, foi o meu primeiro mandato, teve um momento que, para continuar a campanha, os organizadores colocaram a palavra de ordem, mudanças já. Era direta já para acoplar mudanças já. Por quê? Porque chega uma hora que o povo quer ter noção prática de quais as mudanças, quais as alterações que precisam acontecer no país. Porque as pessoas estão morrendo de fome, estão morrendo de Covid, estão na rua, estão perdendo emprego, estão perdendo casa, estão morando, deixando de morar em casa, vão morar com a família. Há um sufoco. E como é que a gente enfrenta esse sufoco? Se a gente apresentar, perante essa situação, uma alternativa de esperança. Aí vale a música, Sem Medo de Ser Feliz. Mas sem medo de ser feliz envolve luta, coragem, envolve vencer o medo. Então, a própria experiência, quando você tem um governo truculento, um governo com características proto-fascistas, um governo que rompe com as regras democráticas, um governo que está rompendo diariamente com a Constituição, nós temos um golpe continuado, nós temos que ter muita determinação. Essa é a lição que a gente tira da resistência ao fascismo na Itália, ao nazismo na França, na Alemanha. É diferente do que ali foi o Exército Vermelho da antiga União Soviética. Então, essa ideia de que a Frente Ampla resolve tudo é um discurso que precisa ser melhor calibrado para poder dar sentido de confiança e de viabilidade para as pessoas que estão indo para a rua e que querem solução. As pessoas estão indo para a rua porque querem solução. Por que o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas? Porque eles veem que o Lula é a solução para esse problema. Exatamente. Essa é a questão. Agora, Januíno, você falou que tem que ter essa frente democrática, popular, anti-neoliberal. Eu tenho duas perguntas dentro disso aí. a primeira. Essa frente, essa frente, ela consegue, eu sei que você não tem bola de cristal, nenhum de nós tem, mas ela vai ter força política para levar o Brasil desse miliciano que está aí. A segunda pergunta é a seguinte, como é uma plataforma do povo, como você diz, tem que ser levada em conta isso, não pode enganar o povo, como colocar pontualmente outros grupos da sociedade brasileira? Você disse que não pode, tem que ser anti-liberal, anti-neoliberal, mas como colocar outros grupos, de repente, se aproximando do que eram as diretas já, que era um projeto, era um movimento muito amplo na época, a gente estava tentando derrotar a ditadura militar. Então, como faz aí para a gente ter essa frente democrática, popular, anti-neoliberal, ela tem força política para a gente ficar livre hoje do Bolsonaro, e pontualmente quem a gente incluiria, como é que a gente incluiria outros grupos para ampliar, não para uma frente ampla, porque você não gosta muito do tempo. Em primeiro lugar, para ter força política é necessário organização, mobilização e programa. Portanto, nós não podemos deixar de discutir as questões econômicas, sociais, que estão presentes no sacrifício que o povo está passando. Por isso que é necessário um espaço mais à esquerda, uma luta mais à esquerda, mais progressista, porque para você fazer omeleque tem que quebrar ovos. Como é que você vai consertar o SUS se você não revoga a PEC 95? Como é que você vai administrar o país com a privatização dos Correios? Como é que você vai manter o teto de gastos e o dinheiro para financiar um programa de combate à fome, um programa de crescimento econômico? Portanto, é necessário que a gente tenha uma frente mais estratégica, mais progressista, que eu chamo democrática, popular e neoliberal. Porque, na verdade, essa frente é o núcleo duro, ela é a consistência. Agora, você pode, em cada momento, você fazer ações amplas, como nós fizemos no voto impresso, como nós fizemos, como nós estamos fazendo na CPI da Covid, como nós podemos fazer na votação do impeachment. Por exemplo, os pedidos de impeachment, vamos botar na pauta e vamos votar em conjunto. E como nós podemos fazer num ato político, que tem um protocolo, a gente faz um ato com um protocolo, o palanque, quem vai falar, como é que fala, e se é uma aliança pontual, ela se dá naquele momento, com aquele episódio, não cria ilusão. Até porque as pessoas sabem qual é o problema. Veja o que é, quando a gente faz uma pregação que não bate nesse sentimento do povo, a coisa dá errado. Veja o que aconteceu ontem, a Céia Justa, quando o Ciro, diante de toda a pregação que ele faz, ele fala e o povo vai. E aí ele perde a cabeça e diz que é o fascismo vermelho e o fascismo verde e amarelo. Não dá. É muito melhor você fazer um protocolo. Faz um protocolo. Qual é o protocolo? Ninguém vai a ninguém, ninguém manda e ninguém. Então vamos fazer um ato em torno de uma bandeira, impeachment, pronto. Isso é a aliança. Agora, a frente é com o PSOL, com o PCdoB, com parte do PSB, com parte do PDT, não, o Ciro, que o Ciro não quer, com o Movimento Sem Terra, Movimento Sem Teto, com a ONI, com a... Com Sem Medo. As centrais sindicais, com a Frente Povo Sem Medo, com a Frente Brasil Popular, com a luta dos indígenas, com a luta dos quilombolas, com a luta das universidades que estão sendo liquidadas, com a luta dos médicos que estão defendendo uma nova campanha como a dos anos 70 pela reconstrução do SUS. Isso é uma frente. E essa frente tem que ser permanente. Você vai disputar a eleição com ela, você vai governar com ela, você vai mobilizar a rua. Porque tem um outro problema. Você não muda o país diante do desastre que está ocorrendo sem mobilizar as ruas. Sem povo organizado, não muda. Não adianta só votar. É importante votar, é importante ter uma esquerda no Congresso, mas só isso não resolve. Tem que ter povo organizado. É o que está indicando a Bolívia, o que está indicando o Chile, o que está indicando a Colômbia, o que está indicando o Peru. Ou o povo vai para a rua e se organiza e enfrenta a mentira, o medo do medo, as provocações, e enfrentar com muita gente nas ruas. Então, nós vamos ficar sempre com uma espécie de fantasia que não tem consequência prática do ponto de vista do ponto de vista da consistência. Se você pega o concreto, tem, por exemplo, o relatório da CPI da Covid. É um ato forte, é uma aliança ampla ali. Aí sim, nós vamos divulgar o relatório, vamos fazer campanha em defesa do relatório, vamos exigir ações na PGR, no Supremo, vamos defender crime de responsabilidade, crime contra a humanidade. e aí você tem um ato concreto. Essa ideia de frente etérea, vaga, não vai muito longe. E eu repito novamente o que aconteceu no colégio, o que aconteceu com a campanha das diretas. Era uma campanha das diretas e a partir do momento que a emenda foi derrotada, qual foi a palavra de ordem do Tancredo, Sarney e Dulice? Mudança já. E o PT agiu correto em dizer não, nós não vamos ao colégio eleitoral. Nós queremos só direto, nós queremos eleição direto para o presidente e o PT e o país pagou um preço muito caro por aquele acordão. Fizeram um acordo por cima, aquele acordo produziu o fracasso do plano cruzado, aquele acordo produziu a tutela das forças armadas, aquele acordo não mexeu na crise econômica, tanto que em 83, 84, veio uma crise, uma recessão braba com a inflação, invasão de supermercados, etc. Portanto, nós temos que, nós como partido de esquerda, temos que ser muito claro no diálogo com o povo. Sobre a questão da viabilidade, companheiro, do impeachment, olha, o objetivo político, você mede ele pela justeza, pela sua razão de ser. E a força você cria na luta. Eu sei que hoje, com a atitude do presidente da Câmara, tem dificuldades, mas se você tem uma crise, se você vai a profundo desgaste do governo, se você aumenta as manifestações, você cria situação em que encurrala esses que querem mantê-lo até lá. Até porque nós não devemos menosprezar o movimento que está acontecendo em parte do empresariado. Uma parte do empresariado, hoje tem uma entrevista do dono da Natura, teve a capa da Veja, teve a posição de um dos filhos do dono do Itaú, você tem manifesto de empresário e diz o seguinte, querem uma terceira via. O que é essa terceira via? É um governo sem Bolsonaro com o bolsonarismo, que não quer mexer no programa econômico do Guedes. Mas vamos fazer aliança com isso. A esquerda não pode ser a cereja do bolo. A esquerda não pode ser o encanto para poder dourar a transição pelo alto, como sempre aconteceu. Vamos fazer uma revolução antes que o povo a faça. Vamos mudar alguma coisa para que nada mude. Isso é o que produz a radicalização da crise. Por que que teve o golpe em 2016? Porque nós ganhamos a eleição em 2014, em vez de fazer mudança, nós fizemos ajuste fiscal com o Levi. Por que que foi difícil mobilizar as pessoas? Quer dizer, as pessoas serão mobilizadas se os partidos de esquerda tiverem franqueza, proposta, tiverem junto com o povo, dizer, nós estamos na luta juntos, é para isso, isso, isso. Então, eu acho que esse caminho é mais consequente e acumula força, porque eu não estou menosprezando a força do atual governo, para deixar bem claro. Eu acho que ele tem 22% do eleitorado, ele tem milícias com ele, PMs com ele, ele tem a tutela das forças armadas, tem força no Ministério Público e na Polícia Federal, ele tem a alta burocracia com ele, alta burocracia que está recebendo privilégio, ele tem uma parte do empresariado que está com ele e é só ver a pesquisa da, a última pesquisa da Atafolha mostra que no empresariado ele ganha do Lula, nas faixas populares, não, mas no empresariado ele ganha do Lula. Portanto, eu acho que nós estamos numa situação muito favorável desde que a gente saiba trilhar esse caminho, porque há um ano atrás a gente estava numa defensiva muito grande, o Lula preso, não, o Lula com os direitos políticos cassado, o povo não estava na rua com o isolamento, agora o povo está na rua, o Lula está com a recuperação dos seus direitos políticos em primeiro lugar nas pesquisas, agora esse caminho não é fácil, não é um céu de brigadeiro, não adianta o já ganhou, não adianta a gente menosprezar a classe dominante, a classe dominante brasileira, ela é consequente na hora de defender seus interesses, e a esquerda quando não é consequente paga um preço muito caro, o que nós fizemos para ter um golpe? Qual foi o crime? Qual foi o regramento legal que a gente rompeu? Nenhum, e eles deram o golpe, porque eles não queriam botar o povo no orçamento, eles não queriam continuar distribuindo renda, eles não queriam valorizar o mais médico, não queria ciência sem fronteira, não queria o ProUni, não queria o salário mínimo mais alto da história do Brasil, não queria acesso a água, acessa, não queria o processo de prevenção dos crimes ambientais, é isso, olha o que significa o agronegócio nessa região que vocês moram, a lucratividade deles, por que eles botaram os caminhões lá no dia 7 de setembro? Por isso que botaram, porque estão lucrando, olha companheiro, a safra da soja de 2024 já está vendida, esses caras estão com o lucro certo, eles não querem ameaçar isso, então nós não devemos internozão nessa turma, então é por isso que eu estou te falando, nós temos que valorizar essas manifestações de oposição, essas manifestações que se diferenciam do capitão, até porque quem produziu o monstro está com vergonha do monstro, mas olha bem, é bom a gente deixar claro que tudo isso que está ocorrendo no Brasil, eles produziram uma grande ofensiva de direita, no meio da direita veio a violência, é mais ou menos como a votar o impeachment, no meio da votação do impeachment o cara faz uma homenagem ao Ustra, no meio da destruição do SUS, veio a Preventicênio, está aí, o que é a Preventicênio? É a extrema da extrema, o que é a violência da tutela militar? É a extrema da extrema, o que é o agronegócio que destrói? É a extrema da extrema, o que é o zangue da vida? É a extrema da extrema, portanto, essa direita tem que se dar conta de que soltaram o leão e ele não quer voltar para a jala, mas eles produziram essa monstruosidade, então, eu acho que nós temos que discutir tudo isso. Exatamente. Você sabe o que aconteceu aí nessa região, no estado do Tocantins, no estado do Mato Grosso, o que está ocorrendo nessa região em matéria de proteção ao chamado agronegócio? E você acha que esse pessoal vai simplesmente abandonar isso que está dando lucro? Os capitalistas vivem do lucro, vivem da concentração da riqueza, não vamos ter ilusão nisso. Portanto, eu acho que é muito melhor a gente ter um caminho claro, é unir as forças populares, democráticas, à esquerda, com um programa mais definido, e em cada momento a gente faz as alianças pontuais, nós não podemos excluir alianças pontuais e episódios. Muito bom. Genuíno, eu nem vou colocar na tela para a gente não perder tempo. Ontem, lá na Avenida Paulista, já você vai fazer a sua avaliação dos atos, porque você tem um compromisso daqui a pouco, lá na Avenida Paulista, ontem, o Ciro, o Ciro que, como todo mundo lembra, foi para Paris, entre o primeiro e o segundo turno, muita gente não perdoa, foi muito ruim, ele abandonou a militância, abandonou a luta, e escolheu uma estratégia de bater no Lula e no PT como quase ninguém, eu acho que nem a extrema-direita bate tanto no Lula e no PT como o Ciro bate. Ontem, ele foi a Paulista e foi vaiado, e eu gostaria de ouvir a tua avaliação sobre isso, isso atrapalha esse momento de aliança pontual que você colocou tão bem aqui? Olha, em primeiro lugar, eu acho que essas manifestações de 2 de outubro foram muito importantes porque elas mantiveram o mesmo número de brasileiros das manifestações de maio, de junho, e foi um salto de qualidade porque ela trouxe a crise para a rua, a crise entrou, antes era a vacina, agora é a crise, como a vacina está aumentando o número de vacinados e está diminuindo paulatinamente o número de mortos, podia ser mais rápido, entra a crise social, a geladeira com osso, o botijão, o preço da gasolina, a falta de comida, o saco de arroz, portanto, a crise entrou na avenida e o fato da crise entrar na avenida, houve também um caráter mais popular dessas manifestações, mesmo mantendo o mesmo número, a composição foi mais popular e uma manifestação que juntou a militância e o povo, é normal nas manifestações populares, o que acontece? A avenida paulista tem uma tradição de rebeldia, de manifestações de qualquer tipo, uma personalidade pública que disputa as eleições pela quarta vez, certamente, e que participou do governo Lula, uma liderança que o PT sempre teve muito apreço, nunca respondeu no olho por olho, diante das várias ofensas que ele faz, tanto ao PT como ao Lula, quando ele foi falar, houve vaia. O político tem que aceitar isso como natural, uma vaia, tem vaia, você ouve, você sublima, você tolera, porque é o povo que está se manifestando, é a sua excelência e o povo. Bem, acontece que ele, pelas suas características de origem, de formação política, ele entra na provocação e faz o seguinte, vamos derrotar o fascismo verde-amarelo e o fascismo vermelho, aí a coisa virou. Não se pode fazer isso, como é que você vai fazer? Um líder político vai provocar a população que estava na rua, não era, não tinha liderança do PT, nem do PSOL puxando vaia, as lideranças até solicitaram o apoio, foram contas vaias, agora é uma manifestação popular, como diz o Rubens Paiva, ele pagou pelo que ele fez, o político que semeia vento com a tempestade, é assim na política. Então, eu não vejo que isso vai ser difícil, vai dividir, não, como eu defendo que haja frente permanente e aliança episódica, se você faz uma aliança episódica, por exemplo, vamos votar o impeachment, vamos fazer um ato novamente, aí coloca-se um palanque com todas essas lideranças, aí faz um protocolo, a gente faz um protocolo nesse palanque, isso é viável, é uma aliança pontual e episódica, é isso que eu acho que defende. Então, nós não vamos criar tempestade em copo d'água, isso faz parte da democracia, a democracia é o povo dizendo o que quer, levando a faixa que quer, o cartaz que quer, o desaforo que quer, eu acho que houve uma coisa muito interessante, eu acompanhei bem a Paulista, estava presente lá, antes eu fiz um esquenta no metrô, as pessoas estão querendo se manifestar, estão com alegria, as pessoas estão rompendo o medo do medo, as pessoas estão querendo saber o plano de saúde, saber o preço do alimento, as pessoas estão falando o que vai acontecer na eleição, quer dizer, a política está entrando na vida do cotidiano das pessoas e deixa as pessoas se manifestarem, não vamos ter medo não, pessoal, bota, eu já vivi momentos de glória, vivi momentos que fui derrubado, vivi momentos de xingamento, isso faz parte da luta política, então eu acho que o conflito faz parte da luta democrática, não pode ser conflito entre inimigos, não pode ser como é o atual governo que prega a morte, prega a arma, é inimigo, tem que matar, não pode ter máscara, não pode ter isolamento, aí é a morte, não podemos aceitar isso, portanto, diferença, debate, conflito, o conflito e a contestação são elementos constituíticos da luta democrática, da luta por um país diferente, porque, companheiro, a destruição que eles provocaram no país é muito ampla e profunda, é a destruição dos empregos, da aquisição de vacina, a destruição da cultura, a destruição do meio ambiente, a destruição dos direitos básicos, a destruição das instituições que funcionavam no país, é a destruição, inclusive, de uma espécie de pacto de convivência, por exemplo, a liturgia, o ritual, nada disso eles respeitam mais, é o vale-tudo, esse vale-tudo é como se o país tivesse uma guerra, não pode, e aí, eu acho que é muito importante isso que você estava falando antes, que é o seguinte, nós não podemos cair na lógica do ódio e da violência, nós temos que estar na lógica do amor, da justiça, da liberdade, não é olho por olho, dente por dente, esses que pegam o ódio, a arma, a gente diz, ó, isso aí não leva a nada, o cara que atropelou uma mulher em Recife, que era um ex-vereadão, ex-candidato, 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 quer dizer, não dá, o país não pode ficar a mercer dessa tropa de choque que só quer matar, agora, nós não podemos ir do olho por olho, dente por dente, nós temos que afirmar valores, valores da liberdade, da solidariedade, do companheirismo, do trabalho coletivo, agora, tem diferença, sim, e essa diferença, democraticamente, pode se expressar, e a gente convive com elas, é o conflito, é a diferença, é a diversidade, está certo? Você vê chance, você vê alguma chance do Ciro, após a vaia de ontem, continuar, ele disse, no vídeo que ele gravou após, depois, que ele gravou depois, que o objetivo é reunir todo mundo, a união de todos contra o Bolsonaro, ele gravou um vídeo depois da vaia e colocou nas redes dele, você acha que tem chance depois disso? Olha, se ele tiver grandeza, ele vai continuar participando dos atos, tem que ter grandeza política, aí eu não vou avaliar a personalidade política dele, eu não vou avaliar, porque eu não tenho essa atribuição, nem essa capacidade, se ele tiver grandeza política, ele dá a volta por cima e vai participar, aliás, o que ele devia ter feito? Devia ter feito o discurso, ia diminuindo as vaias, ele ouvia, mas não ia fazer provocação com quem estava vaiando, você não pode fazer provocação, é isso, na hora que ele falou fascismo, verde, amarelo e vermelho, aí ele provocou, aí a vaia duplicou, então você tem que ouvir, ouvir, aí a segunda vez o pessoal, opa, o cara é paciente mesmo, está conosco, porque a confiança política não se decreta, se adquire na prática, na vida, no cotidiano, portanto eu acho que a esquerda está diante de um grande desafio, que é construir essa aliança de afeto, de unidade, de convencimento do povo com base numa plataforma para enfrentar a crise, o país está carente de um futuro, e nós da esquerda, de todos os partidos, não é só do PT, temos que propugnar por esse futuro, propugnar por um ideal de país, que país nós queremos, queremos um país soberano, queremos um país independente, aliás, em 2022 vai ser o bicentenário da independência, queremos um país justo, queremos um país sem violência, queremos um país respeitado no mundo, queremos um país que reconstruiu o SUS, que reconstruiu as universidades, queremos um país que a juventude tenha futuro, que as mulheres não sejam perseguidas por feminicídio, que não haja tanta morte contra a comunidade LGBTQIA+. Nós queremos um país que se identifique com o discurso do senador Contarato, lá na CPI, que marcou a história do Brasil, queremos um discurso que os índios e quilombolas não sejam perseguidos, como está acontecendo com essa questão do marco temporal. Portanto, nós temos que dizer isso no nosso debate político, porque a crise tem o aspecto da tristeza, da dor, mas ela também possibilita a energia do futuro. Toda crise tem esse duplo aspecto e eu acho que nós estamos vivendo esse momento. Eu não vou gastar tempo para comentar personalidades como a do Ciro, não vou gastar tempo para comentar o nome do presidente da República, até porque quando eu era deputado eu não falava o nome dele, não falo, mas vamos falar o nome dele. Todo mundo sabe quem é, mas não precisa falar o nome dele. Às vezes o pessoal nosso, você que é em rede social, o pessoal nosso fica reproduzindo e recolocando as coisas que eles provocam, sai dessa, não vamos circular na bolha dele, vamos construir nosso próprio mundo. Se eles querem vir provocar, que venham, vão ouvir. É isso. É isso aí que saiam. Então, é nesse momento que tem que ter uma tática mais eficaz. Muito bom. Nós estamos aqui no Brasil ao vivo com o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, José Genuíno, que tem uma história belíssima de luta pelo país, de luta pelo nosso povo e uma luta contra a ditadura militar. Eu só queria fazer uma outra pergunta que é a seguinte. A Folha de São Paulo de hoje elogia a participação e a união de vários grupos da esquerda, progressistas, principalmente lá na Paulista, em Brasília, no Rio, em várias cidades do Brasil, mas critica a ausência de Lula. O que a Folha, que apoiou a ditadura militar, a gente não esquece de falar isso aqui no canal, quer com isso. Aí depois você faz a avaliação da maneira que você quiser. Por favor, Genuíno. Olha, em primeiro lugar, se o Lula tivesse ido para as manifestações, a Folha ia botar o editorial dizendo que o Lula estava fazendo campanha eleitoral antecipada nas manifestações e estava provocando a divisão. Como o Lula não ir nas manifestações é uma atitude consciente, politicamente acertada, eu acho que ele devia se envolver na convocação, devia participar da convocação, devia participar da articulação da plataforma. Agora, está presente nas manifestações, certamente a Folha ia fazer um editorial dizendo que o Lula estaria precipitando a campanha eleitoral. Isso que eu não tenho a menor dúvida. Portanto, você sabe que eu já tive muito espaço na grande imprensa, mas eu aprendi que eu não tenho ilusão na grande imprensa. A grande imprensa está fazendo um cursinho pré-vestibular para quem vai para a terceira via. Estão fazendo um cursinho, faz um debate, bota lá umas figuras, é um verdadeiro cursinho. E eles, claro, eles continuam na campanha anti-Lula, eles continuam na campanha de equivalência entre Lula e Bolsonaro, que é uma mentira, que é uma injustiça. Eles procuram, vamos dizer assim, escamotear o apoio que eles deram indiretamente a essa figura que preside o país em 2016, 2018. Eles não deram a importância que deviam ter dado aos tweets dos generais, às manifestações de tutela contra o Supremo, às fake news. Por que esses processos das fake news que vem desde 2018 ainda está tramitando? Quer dizer, então, eu acho que a mídia patronal tem lado, eu não tenho ilusão nela, e ela faz um esforço muito grande para diminuir o papel do Lula. Ela não aceita a ideia de que o Lula foi absorvido, ela sempre disse que ele não foi absorvido, os processos caíram, ele não foi absorvido. Eles querem continuar com aquela narrativa de que o PT cometeu crime, de que o Lula é criminoso, de que a a a a operação Lava Jato teve erro, mas foi correta. É o pessoal da ditadura branda, teve ditadura, mas foi branda. Portanto, essa grande imprensa, nós não devemos ter ilusão nela, ela funciona como partido do capitalismo. Aliás, o tripé dessa desse retrocesso do país que vem do golpe de 2006 é a grande imprensa, a tutela das forças armadas e o sistema de justiça. Quando eu falo de sistema de justiça, é a primeira instância, Ministério Público, Polícia Federal, etc. Então, aí a grande imprensa fez uma guerra santa contra o PT. Uma guerra santa, é bom deixar claro. Nunca um partido, nos marcos da democracia liberal, foi tão atacado como o PT durante tanto tempo, foi desde 2005, com a questão do Mensalão até agora. Não é brincadeira o que esses caras, esses caras queriam desterrar o PT. Como o PT está com 23% da preferência do eleitorado, eles não aceitam isso. Portanto, eu acho que essas avaliações da Folha não me preocupam. Até porque, se depender da grande mídia, nós não vamos ser vitoriosos. E o erro nosso foi ficar muito na dependência da grande mídia quando governamos. Nós temos que criar a nossa maneira de se comunicar, nós temos que criar nossas alternativas, é claro, respeitando o direito deles, respeitando as críticas, mas não se submetendo à lógica de uma imprensa do espetáculo, de uma imprensa que, na verdade, usa o sistema de guerra, o sistema de campanha, uma imprensa que diz que é neutra, mas não é neutra, não existe essa neutralidade, eu não acredito em neutralidade, eu defendo imparcialidade, os fatos têm que ser cobertos por imparcialidade, mas neutralidade não existe, o ser humano não é neutro, o capital não é neutro, e nós vamos ser neutro com eles. Portanto, é bom deixar isso claro, até para que a gente possa se entender, se entender de como essas articulações, essas orientações, não se transformem para muitos companheiros e companheiros como se fossem assertivas. Nós temos que fazer essa crítica, aliás, porque a luta que nós travamos é política, é econômica, é cultural, e por que não dizer ideológica? Porque o processo que o Brasil está vivendo foi um grande retrocesso em todos os aspectos, e o PT foi o alvo e o Lula foi o ponto central desse alvo. portanto, nós temos que fazer essa disputa ampla, essa disputa ampla que envolve a aliança do fundamentalismo religioso, que é o texto, da Bíblia, do dinheiro, da farda, que é a tutela militar, e dessas plataformas digitais, que agora se projetam, as plataformas com a mídia aberta, a mídia patronal, que querem ter o poder de dizer o que o povo deve ler ou não. não pode, tem que ser a plena liberdade. A informação não é patrimônio do Estado nem do mercado, é um direito da cidadania, portanto, eu acho que esse debate é muito importante. As regras, os procedimentos, nós temos que estabelecer com base na defesa dos valores da democracia, o valor da vida, o valor da diferença, o valor da autonomia dos indivíduos, de homens e mulheres, o valor de combater o racismo, o racismo, são valores que orientam a convivência múltipla e democrática. E eu acho que essa história da imprensa querer ser partido, ela é um partido, mas ela disse que não é, ela nega a política para ser o orientador, ela nega a política para ser o partido, é o Jornal Nacional dando a resenha e a orientação para todo mundo, é o editorial da Folha, do Estadão, do Globo dando orientação, então eles dão orientação e acham que está correto a orientação. Eu acho que nós temos que fazer a polêmica, fazer o debate, respeitamos o direito deles darem as opiniões e vamos dar as nossas opiniões que eu estou dando aqui criticando. E eu reafirmo a importância de espaço como esse do canal Resistência. Eu vou passar a palavra para o nosso grande companheiro José Genuíno para ele fazer uma avaliação de ontem. Foi maior, foi mais democrática, os bolsonaísticos estão dizendo que foi um fracasso, como é que você vê o dia de ontem para a gente seguir para o dia 15, que é a próxima? Bem, sobre a crítica dos nossos adversários, eles se especializaram em criar uma mentira com base na fake news. Portanto, a primeira, as manifestações de ontem deram continuidade ao tamanho, ao padrão e à capilaridade das manifestações anteriores. Segundo, a diferença é que essas foram mais diversificadas, teve uma composição social mais popular em relação às outras. Terceiro, a manifestação de ontem trouxe a crise econômica e social para a rua. Isso é muito positivo, porque o Fora Bolsonaro está se associando à questão do preço, da caristia, do gás, da gasolina, dos ossos, da falta de comida, da crise hídrica que está aí ameaçando como uma possibilidade trágica, da própria crise da conclusão do relatório sobre a responsabilidade do governo com a Covid, com a pandemia. Portanto, eu acho que a crise veio para a avenida. Eu fiquei no metrô umas duas horas aqui no bairro que eu moro fazendo conversa com as pessoas e a gente percebia claramente que as pessoas estão discutindo tudo, viu, companheiro? Estão discutindo a pandemia, a crise social, a inflação, o preço do gás. Há uma efervescência na população. Eu acho que a manifestação foi vitoriosa e ela trouxe novos elementos para que o Fora Bolsonaro da frente possa organizar o que eu chamo de uma plataforma política que sinalize o futuro, que sinalize a esperança. Nós temos que defender que a esperança venceu o medo. E aí, sem medo de ser feliz e sem medo do medo. porque é muito interessante observar que essas manifestações de ontem tiveram maior capilaridade pelo número de manifestantes, pelo número de cidades. Um país desse tamanho, com 230 milhões de pessoas, nós temos que ter manifestações com muita diversidade, com muita capilaridade pelo Brasil afora. Portanto, eu acho que essa caminhada está no rumo certo, é correto. e eu vou destacar que essas manifestações de ontem estão associadas com o que vai acontecer daqui a uma semana ou dez dias, que é a divulgação do relatório da CPI da Covid. Vai ter muito impacto, revelações importantes, e certamente isso vai estar na preparação do 15 de novembro. Vai estar também na véspera da preparação do dia da consciência negra, que é 20 de novembro. É isso que eu penso? Então, são datas importantes que a gente comemora com luta, comemora com denúncia, comemora com a organização popular. Eu acho que esse caminho está correto, esse caminho é muito importante. O fato dos Bolsonaro ter se incomodado e estarem fazendo essas colocações é sinal que teve um bom resultado. portanto, nós temos que insistir nesse caminho. Esse caminho às ruas decide a parada. Não adianta só a gente achar que é o Congresso, que é o Supremo. Não adianta só a gente achar que é o voto. É o voto, é o Congresso, mas é a organização das ruas. Nós temos que inflexionar para a organização popular, para a formação política, para os grupos de discussão política, por essas formas alternativas, como, por exemplo, o Canal Resistência e vários outros que organizam o debate, organizam a discussão, a luta da juventude, a luta dos professores. Por exemplo, uma pauta que apareceu ontem com muita força foi a luta dos trabalhadores do Serviço Público contra a PEC 32, que é a privatização, é a precarização do setor público, como fizeram com a CLT. Portanto, são coisas que vão se destacando nessa agenda popular para enfrentar a crise. eu acho que foi uma vitória, nós temos que dar continuidade a ela e certamente teremos fatos surpreendentes porque nós vivemos uma conjuntura em que ela é marcada pela imprevisibilidade, é marcada também por uma instabilidade crescente, por causa do governo. A crise é produto desse tipo de governo, a crise é produto das políticas do governo, a crise é produto da maneira como ele governa, a crise é produto desse pacto da classe dominante que rompeu com as regras da democracia. E como se diz na análise política, quando se dá cavalo de pau na democracia, só se conserta com o princípio da soberania popular, que o poder emane das ruas do povo, do voto, de maneira livre, soberana, e que a gente tire esse governo, respeite o resultado da campanha, das urnas e quem tomar posse, tenha condições de fazer as mudanças que o país precisa para sair desse sufoco, para sair dessa escuridão, para sair dessa tristeza, para sair dessa falta de rumo. Um grande abraço e muito obrigado. Muito bom, muito bom. Eu quero, para fechar, pedir que vocês se inscrevam no canal, por favor. Estamos muito próximos dos 123 mil inscritas e inscritos. Então, a Maria Verônica, nossa guerreira, entrou aqui, o José Anciliero, a Tatiana Coelho, Rita de Cássia, Lucas Barros, muito obrigado, a Ivete F, sempre conosco, o Zahias, Lucie Miguel, Carmen Miranda. Gente, muito obrigado a todos e todas, Arthur Alcides, o Arthurzinho, ele entrou aqui no dia da live, se eu não me engano, sobre o Jalapão, viu? Viu, genuíno? Nós fizemos uma live aqui com dois especialistas sobre o Jalapão, que está sendo privatizado pelo atual governo, o governo Carles, que é do PSL, é um neoliberal profundo, nem daqui é. Eu quero dar um grande abraço ao Roberto Volnei, que eu esqueci de citar o nome desse grande companheiro, trabalhador brasileiro, que bora lá na Suíça, está sempre conosco aqui no canal. Muito obrigado, Roberto Volnei, Lucas Barros, Fátima Linhares, obrigado, Genuíno, Obrigado, Fátima, Tatiana Coelho, José Siriaco, Aristides de Abreu Lima, Arialdo Teixeira. Quando é que vocês vêm mesmo, Betinho? Vão marcar, vão marcar, me chamam de Betinho, é muito bonitinho. Júlia Leite, Leide Silveira de Fortaleza, Genuíno, muito obrigado, sei que você tem agora um compromisso, muito obrigado, foi muito legal tê-lo aqui. Hoje, nossa live, Genuíno, foi recorde, chegamos a mais de 1.022 pessoas, ao mesmo tempo, e isso, claro, tem tudo a ver com o nosso público e com você que esteve aqui. Adriana Coppia, obrigado. Muito obrigado. Grande abraço, Genuíno. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Tchau, gente. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Roberto Volnei com o superchat. Obrigado, Roberto Volnei. Tchau, gente.